Tão solitários ninguém olha para mim Assim sofria Davi e pra todos um ninguém Mas Deus observava E olhando Deus pra ele lá no céu Disse que eu achei o novo rei de Israel Deus não precisa de homens com status ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar O menor da casa Deus vai masculhar hoje este lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa O mais desprezado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore pois ele procura O menor da casa